Segunda-feira, 23 de setembro, capítulo 354. No sítio, Vini e Luca seguem na disputa por Mirella. Gloria consegue despistar Luisa e Marcelo, e Pendleton consegue sair de sua casa sem ser visto. Enquanto joga a veterna, Mário encontra novamente a misteriosa jogadora Estrela e descobre aonde ela mora. Nancy descobre que Walt Disney foi solto. Gleyce faz perguntas a Jeff sobre os pais de Brenda. Com a polêmica sobre a participação de Falcão no clipe de Lindomar, Ruth e Elô decidem afastá-lo da escola. Filipe fica enciumada com a amizade entre Yasmin e Paola. As crianças do projeto Escola dos Sonhos chegam na 11 para o tour da empresa. O clubinho Magabelo tenta ajudar Estrela a fugir da casa de Pendleton. Durante a visita à 11, Luigi derruba refrigerante no computador de Roger. Guilherme flagra Raquel pichando uma parede e descobre que ela é a Dark Lady. Jeff pede que Brenda apresente sua mãe para ele. Mário apresenta a Escola dos Sonhos aos convidados. E Ruth questiona. Raquel pede para Guilherme guardar seu segredo.